O mundo é full of amazing people who don't speak a word of Portuguese and you don't want to miss a chance of meeting us. Que o inglês seja a sua forma de conexão e nunca a sua limitação. É muito importante para nós mulheres, eu representante dessa Casa de Leis, é claro que eu estava representando também a vereadora Cris e a dona Lourdes. Muito importante a gente ver vários eventos que foram acontecendo sucessivamente dentro desse mês de março, todos alusivos ao Dia da Mulher. E a gente fica muito feliz de ver que realmente estão dando grande importância para a mulher ao todo, a mulher na política, a mulher dentro de casa, a mulher no comércio. Então a gente vê realmente aí a mulher evoluindo o seu destaque. Agora, recentemente, eu estou numa grande luta, com já uma vitória. Eu reuni as mulheres da esterectomia, são 32 mulheres, nós fizemos aqui várias reuniões, chamei o Conselho do Direito da Mulher, chamei a política pública para a mulher, chamei a assistência social, a saúde, e todos aqui ouviram as mulheres de Naviraí, aquelas que estavam numa fila, já à espera de sua cirurgia há muito tempo. E ouvindo elas, aí resolveram então abraçar a causa, e graças a Deus aí, segunda-feira, já foi feita a primeira cirurgia de retirada de útero, a esterectomia. Temos aí já várias triagens, e o pessoal já agendado, e não foi uma luta e nenhuma conquista da vereadora Rosângela. Foram das mulheres reunidas num grupo, num grupo que chamou a responsabilidade da política pública para a mulher, e que conseguiu um êxito muito grande aí, que já é a efetivação dessas cirurgias.